Então, é assim que se coloca uma alma. Esse aqui é o ferro de alma, está espetado aqui. Vamos ver se vai dar certo. É do outro lado, tá? A alma fica do lado contrário da barra harmônica. Um dedo atrás do cavalete, tá bom? Vamos ver, vou colocar desse jeito assim, com cuidado. Vamos ver, vamos ver. Tentativa número 299, certo? Vamos manobrar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Movimentos friamente calculados. Friamente calculados. É para isso que serve esse F aqui, tá vendo? Aqui eu consigo manobrar. Ó, ó, ó. Ó, consegui virar. Deixa eu achar o lugar certo. Bom, bom. Achei. Achei. Prontinho. A alma está colocada. Chega mais perto, chega mais perto. Está correndo. Será que dá para ver? Ah, não. Será que dá para ver se dá? Será que dá para ver se dá? Vamos ver se dá, espera aí. Olha, aí sim, hein? Colocada. Aí agora é só ajustar com isso daqui. Beleza? É isso aí. Ah, 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 ah.